Música A Gonália Vila Pagã, Piauí, Brasil, a primeira colônia pagã da América Latina, um espaço sagrado de preservação da cultura gentílica, onde você está convidado a vivenciar momentos de integração com a natureza, com a magia e com os deuses. A Vila Pagã lhe dá as boas-vindas para que juntos possamos celebrar a Agonália, o Festival de Janos, o deus dos inícios e dos finais, do passado e do futuro, que está disposto a abençoar seus fiéis nessa data sagrada. Música Tradicionalmente celebrado em 9 de janeiro, a Agonália em Honra Janos era um festival romano presidido pelo sacerdote chamado de Rex Sacrorum, um dos mais altos cargos sacerdotais de Roma. Na antiguidade, era comum o sacrifício de um carneiro nessa data. Nesse festival se realizavam ofertas vutivas, rituais de agradecimento e pedidos para que Janos abençoasse os novos ciclos que se iniciavam. O mês de janeiro tem seu nome derivado de Janos. Essa é uma data propícia para que possamos entrar em sintonia com o arquétipo de Janos, conhecendo sua natureza, seus símbolos e ensinamentos. Música Etimologia Em relação à etimologia, o nome Janos não tem uma única origem segura, mas há diversas teorias sobre a origem desse termo. Alguns defendem que o termo Ya, que origina Janos, possui raiz indo-europeia e significa passar. A palavra Janos, segundo Cícero, significa literalmente passagem. As passagens abertas eram denominadas de Iane, ou seja, o próprio nome de Janos o revela como uma divindade que abre os caminhos e que detém o controle das passagens, entradas e saídas. O mito de Janos Janos é considerado um deus indígite. Esse era o termo usado para denominar as divindades itálicas nativas, com origem romana. Acredita-se que Janos viveu realmente em Roma, sendo um rei que governou ao lado de Câmesis, um rei mítico de quem não se tem nenhuma referência histórica comprovada, apenas o nome. Outras versões de estudiosos de mitologia apontam Janos como um herói, que teria fugido da região da Tessália, na Grécia, e se refugiado na Itália, local onde foi recebido pelo rei Câmesis, com o qual fez amizade e reinou ao seu lado, compartilhando o governo de Roma. Na Itália, Janos teria fundado uma cidade em uma das sete colinas, que dele recebeu o nome de Janiculum, ou Janiculo. Também há hipóteses de que Janos, após a morte de Câmesis, teria reinado sobre toda a região do Lácio. Ele teria se casado com Tessália, chamada também de Câmisi ou Camassani, com quem teve vários filhos, incluindo Tibre, que dá nome ao conhecido rio italiano. Janos também teria se casado com a ninfa Juturna, com a qual teve como filho o deus Fons, também chamado de Fontos, divindade das fontes. Outras versões do mito acrescentam mais um detalhe na trajetória de Janos. Assim como foi acolhido por Câmesis, em seu reinado, Janos também teria acolhido fraternalmente o deus Saturno, que, vencido por Júpiter, na batalha ocorrida na Grécia, fugiu para a Itália, local que escolheu para se refugiar. Com Saturno, Janos dividiu o reino do Lácio. Lá, Saturno fundou a cidade de Satúrnia, na parte mais elevada do Capitólio. Janos, por sua vez, ergueu a fortaleza que ficou conhecida como Janiculo. Esse detalhe foi contado pelo historiador clássico Virgílio. Acredita-se que o governo de Janos, durante o reinado de Saturno, foi marcado pela liberdade, honestidade, paz e abundância, características típicas da Etas Aurea, a Idade do Ouro. Período mitológico paradisíaco. Janos levou cultura e civilização aos povos do Lácio, que, por sua vez, sofriam com a barbárie, a miséria e diversas outras mazelas. Por esse motivo, foi divinizado após sua morte. Atributos de Janos. Janos é um deus-herói, a divindade civilizadora. A ele se atribui a invenção dos navios e também da moeda. As mais antigas peças de bronze romanas trazem como estampa a figura do deus Janos e, na parte de trás, a representação de um barco associado ao deus. Para os pagãos romanos, Janos é uma das principais divindades, sendo invocado primeiro em todas as orações. Tanto na vida pública como na vida privada, importantes atividades são colocadas sob a supervisão de Janos. Na iconografia, Janos é representado com duas faces contrapostas. Por isso, também é conhecido como Janos Bifronte. É tido como sábio e habilidoso orador, pois suas duas faces lhe permitem ter uma visão do que está na frente e do que está atrás, uma visão do futuro, do presente e do passado. Esse é o diferencial que faz com que Janos saiba examinar as questões sobre todos os ângulos. Essa é uma clara mensagem mitológica que podemos interpretar para que aprendamos a analisar as questões sobre todos os pontos de vista, evitando conclusões e decisões egoístas e precipitadas. É uma mensagem divina para que aprendamos a nos colocar no lugar do outro. Na representação devocional típica da Vila Pagã, Janos é mostrado com duas faces contrapostas, segurando uma chave de ouro nas mãos, com a qual abre e fecha todas as portas e caminhos. O culto de Janos O mês de janeiro, ou menses e anuários, marca a passagem de um ano para outro. Todo esse período é dedicado a Janos, que é o deus dos começos e passagens. Janos Matutino era a primeira divindade a ser invocada no dia antes de qualquer outra. Em Roma, as portas do templo de Janos eram sempre mantidas abertas durante os tempos de guerra, para que o deus pudesse sair e ajudar as legiões romanas nos campos de batalhas. Quando reinava paz no império, as portas do templo se mantinham fechadas. A Janos podem ser dedicadas tanto cerimônias públicas, presididas por sacerdotes, como também cerimônias privadas ou domésticas, conduzidas pelo pater-família, ou chefe da família. Epítetos Janos possuía diversos epítetos, ou seja, nomes pelos quais era conhecido e invocado pelos seus fiéis. Dentre alguns nomes de Janos estavam Janos Pater, a face paterna de Janos. Janos Inceptio, o que preside os inícios. Janos Brifons, o que possui duas faces. Janos Patúcius, o que abre as portas. Janos Clusívius, o que fecha as portas. Janos Domésticos, o protetor das casas. Janos Quirinos, o guardião do povo. Janos A CIDADE NO BRASIL